É através do nosso visual que tiram as primeiras impressões sobre nós e eu vou te falar que isso, tudo que a gente vai falar hoje, mudou a minha vida. Então, esse é um vídeo bem sentimental pra mim, porque aquilo que você veste mostra exatamente quem você é ou às vezes quem você não é, o que é muito louco e muito curioso. Se a gente tá falando que o que a gente veste é o que a gente é, significa que muitas das oportunidades que nós temos na vida se dão pelo que a gente passa de aparência. Então, quando você passa uma aparência, uma vestimenta que passa confiança, você pode conseguir uma nova oportunidade de negociação, um novo trabalho, um cargo melhor ou até mesmo um novo amor. Por que não? O primeiro passo que a gente deve seguir pra transformar o seu look, pra passar um look mais confiante, é quebrar todas as suas crenças que por algum motivo você adquiriu no decorrer da sua vida. Quando a gente nasce, a gente é uma tela em branco. A gente vai pintando com o decorrer da vida e criando verdades na nossa cabeça, que não necessariamente são verdades. E isso também é bem preocupante, porque às vezes você acredita fielmente em uma coisa e você deixa de fazer outra porque você acredita naquilo, mas aquilo é só uma coisa que colocaram na sua cabeça. Então, tem muita gente que tem a crença de, ai, eu não vou me arrumar não porque eu não quero chamar atenção, eu tenho medo de chamar atenção e não é um medo no sentido de, ai, eu vou me destacar demais. Não, tem medo de ser zoada, seja porque passou por alguma piada, né, não sei se você já vivenciou algo do tipo, mas sei lá. Você sempre vai pro seu trabalho de um jeito, né, um jeito básico e etc. Aí tem um dia que você se arruma um pouco mais, você faz alguma coisa no seu cabelo, passa uma maquiagem. Quando você chega no trabalho, os seus colegas de trabalho, né, os seus parceiros ali, os colaboradores começam a fazer piadinha sobre o seu cabelo, sobre a base que você passou. E ao invés de você se sentir bem por ter feito aquilo, você acaba criando um trauma e ai você cria uma crença de que você não deve se arrumar mais, porque você vai virar um tipo de chacota. O que na verdade não é chacota, você só chamou atenção e chamar atenção incomoda as pessoas que não estão prontas pra te fazer um elogio. Olha que louco isso, né? Então você pode passar isso com homens e mulheres dentro do seu trabalho, por exemplo, porque às vezes o homem quer te elogiar, mas ele não sabe como fazer isso. Por conta da criação dele, ele transforma aquilo em piada e a mulher também. E muitas das vezes também pode ser inveja do tipo, nossa, eu adoraria fazer o que você fez, eu adoraria me vestir assim, eu adoraria me cuidar, mas eu não tenho coragem. Então a sua coragem me incomoda logo, eu vou fazer você fazer o efeito inverso, para de se arrumar. Então eu vou falar que não tá legal, eu vou fazer uma piada com um fundo de ironia, de sarcasmo que vai te machucar. E muitas das vezes o problema é que funciona. Então coloca na sua cabeça que se você chamou atenção, você está no caminho certo, tá? Porque as pessoas não sabem expressar os sentimentos, os elogios e etc. Então quebra essa crença, se arruma do jeito que você quiser se arrumar, claro, entendendo a estratégia para que você atinja um objetivo final. Que você tenha um propósito com aquilo e não tenha medo de parecer mais que a outra, sabe? De chamar atenção de forma alguma, pelo contrário, se preocupe para chamar mesmo. E aí uma coisa muito interessante, que é o passo número dois, é que uma vez que você quebrou essa crença do chamar atenção, do se arrumar e etc, é você entender o seu ambiente. Então entenda o seu ambiente, é o segundo passo para construir um look de confiança. Que passe confiança. Eu tô rindo porque a Frida tá querendo fechar a porta com a câmera. Tá engraçado isso. O que é que o seu cliente usa? O que ele adoraria ver você usando para ele confiar mais em você? O que a pessoa que atingiu o cargo dos seus sonhos usa? Usa. É disso que eu tô falando. Como que o seu ambiente se comporta? E eu não estou falando da maioria, porque às vezes seguir a maioria é o maior erro que você pode cometer. Porque a maioria não vai subir ao topo. Eu li um livro uma vez, ele tá até aqui na minha biblioteca. Tem uma biblioteca atrás de mim, que são os meus livros físicos, porque eu ainda não sou a convertida do Kindle. Eu amo livro físico. Mas eu li um livro uma vez que falava sobre os colaboradores de uma empresa, tá? Os colaboradores de uma empresa, eles são divididos por categorias. Tem, enfim, os jeitos de falar que eu não vou lembrar. Mas tem as pessoas extraordinárias, que elas são de percentual, sei lá, 20% dos subordinados. São as pessoas extraordinárias que vão subir. Tem os mais ou menos e tem os funcionários ruins. Os mais ou menos e os ruins, eles ficam sempre naquela, né? A empresa precisa desses funcionários, porque se você tiver só pessoas extraordinárias, você não tem nada pra ser feito de mão de obra nos cargos base. Então a empresa não gira. Então você precisa categorizar. E as pessoas extraordinárias são minorias. Ou seja, se você seguir o ambiente da maioria, você se torna a maioria. Então você precisa entender aonde eu quero chegar. O que eu quero converter. Como que o meu cliente me visualiza passando confiança, onde a minha linguagem oculta fala primeiro do que a minha voz. Aí, amiga, você entendeu tudo. E aí, uma vez que você entende o seu ambiente, vem o passo número 3, que é sair do óbvio sem sair do ambiente. Então é uma escalinha, assim, de coisas que você precisa seguir. Não dá pra você ir pro passo 3 sem passar pelo passo 1, pelo passo 2. É uma construção mesmo de mindset pra você virar o jogo da sua vestimenta, da forma como você se arruma pra passar confiança. Você sair do óbvio sem sair do ambiente é muito simples. Eu nem preciso me prolongar. O que adianta você colocar um look que ele não é óbvio, mas que ele é totalmente inapropriado pro seu ambiente? Então, lógico, eu gosto muito de dar o exemplo de igreja, né? Pra mim, toda igreja é um ambiente de muito respeito e de muita formalidade. Você precisa saber se arrumar pra aquele ambiente. O que adianta eu colocar um look super fora do óbvio, mas que não esteja dentro daquele ambiente? Não adianta. Aí eu vou sair, né, um pouquinho da caixinha, mas é um sair negativo. Então, uma vez que você entende o seu ambiente, você sai do óbvio. Ou seja, se o seu cliente, ele tá acostumado a ver pessoas como você usando X, mas se a pessoa usasse Y, converteria muito mais, ele vai te ver usando Y, porque você saiu do óbvio, mas você não saiu do ambiente. Entendeu mais ou menos como é que funciona o truque aqui? Se a gente trouxer pra uma forma mais materializada do que eu tô falando, é como você trocar o jeans por uma calça de tecido, uma calça alfaiatada, uma calça de tecido wide leg, que o óbvio vai ser o jeans, o não óbvio são essas calças. Então, às vezes, você troca aqueles seus suéterzinhos bilinguidos por um blazer alfaiatado, por um casaqueto de pelinho, sabe? São trocas inteligentes que você continua no mesmo contexto, você só sai do óbvio. Então, você troca a t-shirt que você vai trabalhar por uma blusa de botão de seda, que é um tecido mais sofisticado e que passa uma elegância. São trocas que parecem muito pequenas, mas elas não são óbvias, porque a maioria faz o contrário, vai sempre no óbvio. Vai numa calça leg, ou um jeans, numa t-shirt, um sapatinho, e é isso. Você pode fazer diferente e pode fazer muito melhor. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Um brinde de café pra você, se você toma café sem açúcar. Se você toma café com açúcar, eu vou te julgar eternamente. Mas saiba que eu já fui essa pessoa. Comenta aqui se você toma café com açúcar ou sem açúcar. Isso diz muito sobre você. Eu sempre sonhei em ser essa pessoa que julga, porque todo mundo me julgava. Eu não acredito que você toma café com açúcar. Eu falava, gente, eu não consigo ser diferente. Meu sonho. E hoje eu consigo, tá? Hum. Acho chiquerno, mas foi sim. Um ano pra eu fazer o desmame. Mas o que tem a ver com o assunto, não sei. Só quero que você comente pra eu entender se você é do time café com açúcar ou café sem açúcar. E se inscreva no meu canal, porque esse canal é muito legal. Eu falo sobre moda, comportamento, beleza. É uma troca mesmo. Ninguém aqui sabe mais ou sabe menos. A gente troca muita informação e é isso que importa. Ativa o sino pra receber a notificação do próximo vídeo, que é na próxima terça-feira, às 19 horas. Quase que eu erro o dia. É porque antes era terça e quinta. Agora são terças. Só terças, isso. Porque nos demais dias eu posto shorts, né? Que a gente tem que estar na trend, não tem jeito. Tem que seguir a plataforma. Mas vamos continuar. O quarto passo pra você criar um look que transmita confiança é conhecimento para ter autoconhecimento. Letícia falou... Como que é? Prometeu tudo e entregou nada. Que que é isso, amiga? Quando você vai fazer uma receita? Vamos lá, você vai fazer uma receita de pavê. Você chega em casa e fala... Vou fazer uma receita de pavê agora! Abre o armário, vai pegando os ingredientes que vêm na sua cabeça, bota na panela e espera o resultado final. Óbvio que não. Pra você fazer um pavê, se você nunca fez um pavê na sua vida, você vai primeiro olhar a receita, tá? Pra você ver se tem uma afinidade ali com os ingredientes. Se os ingredientes tem na sua casa, show! Você vai pro modo de preparo. E ainda que você já tenha lido a receita uma vez, na hora que você for fazer de novo, você vai ler de novo. E vai criando um passo a passo pra você não errar. Se você não tem os ingredientes, você precisa comprar. Ou tentar fazer uma troca com algo que você tem em casa, que talvez dê bom. Você precisa testar. Então, se você faz isso pra uma receita simples, de pavê ou de bolo, ou qualquer outra receita, por que que você não vai fazer isso com o seu estilo, com a sua aparência, com as roupas, com a construção de imagem que você quer ter? Então, você precisa estudar. Se você tá aqui até agora, meus parabéns! O que é isso que você tá fazendo nesse momento? Então, você precisa de conhecimento pra gerar o autoconhecimento. Não é simplesmente, Ah, e assistir um vídeo da Letícia Secato? Ou, enfim, de outra youtuber que também fala de moda. E pronto, um vídeo foi mais que suficiente, eu vou lá, vou comprar um monte de roupa. Não! Precisa ver um vídeo, dois, três, testar, olhar no espelho, vai numa loja, prova as roupas, entende o que você quer construir, busca inspiração. Assim como fazer uma receita que você nunca fez na vida, e talvez você queime a receita na primeira vez que você fizer, é porque você não tem experiência. Então, às vezes, na primeira vez que você vai montar os seus looks, você não se sinta tão bem. Mas, com o passar do tempo, você vai criar essa autoridade, essa confiança, e vai gerar o autoconhecimento, porque você estudou. E aí, amiga, depois que você seguiu todos esses passos, vem o último passo, que é o passo número cinco, que é crie a sua memória fashion. Sabe memória muscular? Tipo, eu tô há uma semana sem treinar nada, porque eu peguei uma gripe louca, enfim, tô de repouso. Aí, ontem eu mandei uma mensagem pro meu personagem, eu falei assim, não vou de novo, meu Deus, o que será de mim? Perdi tudo que eu construí. Aí, ele falou assim, claro que não. Tem tempo que você tá nessa vida, ou seja, você tem memória muscular. Basta você voltar e tudo vai ficar bem. Exatamente isso, porém, pro lado fashion. Quando você cria uma memória fashion, você cria o seu DNA de imagem. O que que é isso? Você já seguiu todos esses passos, você tá tão certa, tão confiante em qual look você deve usar em cada ocasião, que você tem um DNA de estilo. As pessoas te acham tão autêntica, que elas batem o olho numa peça e elas pensam assim, nossa, essa peça é a cara da Juliana, essa peça é a cara da Luciana, porque você criou um DNA fashion. Você criou uma memória fashion. Você sabe o que tem a ver com você, você sabe qual é o seu estilo, ainda que você navegue entre um estilo e outro, tem peças que são caricatas suas, porque você é autêntica. E o meu desafio pra você é esse, que você sempre seja autêntica e crie o seu DNA de imagem, crie a sua confiança dentro da sua aparência. Um beijo. Tchau!